Alô, Catarina, vou mostrar pra esses pé lá que é a verdadeira antiga, é no tempo do rasteiro, maluco, foi assim que tudo começou no tempo do Mauá, eu quero ver só os antigos agora, amigo, como quebrar geral, Catarina, bicho babou, vou acusar a galera, para de Boa tarde, rapaziada, aqui de JNL de Niterói, passando aqui rapidinho pra fazer aquela sequência rádio esperosa das comunidades Niterói e São Gonçalo, então vamos com tudo e pouco papo. Catarina é o baile todo, bicho babou, bicho babou, bicho babou, bicho babou. Mas acima de tudo, Caramujo quebra tudo com a melô do maluco DJ, Neném de Niterói. Vai geral, carabujo, olha pra cá, fecha geral, puta porra Vão tá no velas, tá me dando barra, não vou fazer a dor Vai geral, ô ô ô, carabujo é o Teo 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 Ô ô, abaixo de Deus, mais acima de tudo Carabujo quebra tudo, com a melô do maluco É o rasteiro Salão da pista, se não vamos bater Cavalão e o palácio são dormidos e não trever Saiam da pista, se não vamos varrer Cavalão e o palácio são dormidos e não trever Saiam da pista, se não vamos varrer Tô na sul de Niterói, é 100% lá do V Saiam da pista, se não vou Jumbada vai comer Jumbada vai comer Jumbada vai comer Seu Chumbaga vai comer, chumbaga vai comer, 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 seu O terror do baile todo é porto novo e acucar Dos tempos, dos tempos de tamanho, vocês tem que respeitar O terror do baile todo é porto novo e acucar De sequestros brisculares, só te dou soco na nuca O terror do baile todo é porto novo e acucar De sequestros brisculares, só te dou soco na nuca Jockey é ponta a ponta, geral está ligado Já já chega no baile, expulsando os pela saco Jockey é ponta a ponta, geral está ligado Já já chega no baile, expulsando os pela saco Jockey é ponta a ponta, geral está ligado De lá corte só invade, no pagode com rasteiro Rua 100 e reta velha, esse bonde é só guerreiro De lá corte só invade, no pagode com rasteiro Rua 100 e reta velha, vila corte E a ruinha, toda a comunidade morna logo no sul Ofereço um hip-hop para um guerreiro forte Com o pabininho de lucro, pra doar nunca tem forte Solta logo os racionais, do jeito que o povo pediu Se liga, mané! No marimondo a música, três do cd Minha intenção é ruim, e sozinho o lugar Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois, pra tirar Eu sou bem pior do que você tá vendo Ô Jockey, foda lá Segura a central, na chupagem do ar Ô Jockey, foda lá Segura a central, na chupagem do ar Ô Jockey, foda lá Segura a central, na chupagem do ar Segura a central, na chupagem do ar Ô Jockey, foda lá Segura a central, na chupagem do ar Segura a central, na chupagem do ar Digam que vem varrendo, babiando, espancando Gabete, migão e rico É o terror do mano a mano Todo sujo, puxa o bode Pra cima dos alemão Quero ver bater de frente Um tchau, ligue Demorou, eu quero de geral Dooteiro, cativo, trindade, caçador Fletendo assim, ó Corre lado B Que o lado A chegou Odeiro, cativo, trindade, caçador Corre lado B Que o lado A chegou Odeiro, cativo, trindade, caçador Vou fazer o que Se o meu bonde a sorte errou Caçador, trindade, eu vou O cativo é o país Vou fazer o que Se o meu bonde a sorte errou Caçador, trindade, eu vou O Pupu Vila, lá já acaba O Pupu Vila, lá já acaba Quero de geral da Futeiro, us alemão O Pupu 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 Que o rap de TV ficou O homem de Niterói é o banque das antigas Do jeito que o povo pediu, se liga, valeu O ato chegou, faz amor O ato chegou, faz amor O ato chegou, faz amor Tem que respeitar, é isso que te dói O ato sempre foi, a maior de Niterói O ato chegou, faz amor Estrelada e baiana, cidade palmeira estrela E o moleque da madrama, o bote de Santa Lucia E a fazenda ninguém pode, na tua toma nocaute Para os alumínio Canta galo que destrói, será que caiu o banque das antigas Na rota do crime, o patrão é o pau Na rota do crime, o patrão é o pau Canta galo que destrói, será que caiu o banque das antigas Na rota do crime, o patrão é o pau O cinta galo que destrói, será que caiu o banque das antigas Porque, no espírita O cinta galo que destrói, será que caiu o banque das antigas O rap da pobre divertimento das antigas Santa Rosa vem de bicho, buraco tá temendo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Santa Rosa vem de bicho, buraco tá temendo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Que o luta é peterra, luta é peterra, luta é peterra Pesei luta é peterra, amiga, amiga de montagens E DJ Pepper, pouca de jovem Luta é peterra, estúdio M14 Luta sem terror! Silêncio! Coronel Estado, somos de Niterói! Palmeiras Bernardins, o bonique te destrói! Otto chegou no baile, porrada pra todo lado! Tá porra do boi, caçador de pela saca! Otto chegou no baile, Otto chegou no baile! Palmeiras Bernardins, Otto chegou no baile! Coronel Estado, somos de Niterói! Palmeiras, palmeiras, palmeiras! Ven aqui, ven aqui, ven aqui! São Niterói honestly экспoniados no baile, Mostra Maria quello negro negro, Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor, é um foi maripotor, é um foi maripotor, é um foi maripotor. Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor, é um foi maripotor, é um foi maripotor. Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Se liga, e quem errou de Niterói, é um foi maripotor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Samuel Rasteira, né? Então, gente, até a próxima. Sabadão, enquanto marcado com vocês naquela super resenha da antiga na comunidade do Caramuzo. Então, até sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau